Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Matheus, vou trazer minhas duas corridas aí no Project Cars os dois próximos eventos aí do campeonato Lamborghini Super Troféu do nosso modo carreira e aqui é a primeira corrida que eu vou trazer duas coisas nesse vídeo a primeira corrida aqui está sendo em Watkins Clans aqui é um circuito que eu gosto bastante, um circuito que exige bastante nas curvas a gente acabou se qualificando em sétimo, não foi muito rápido, mas também foi desastroso aqui o começo sempre bastante tumultuado, os carros aí tentando buscar a melhor posição já joga ali por dentro do sexto colocado, conseguiu ter uma saída de curva muito boa tenta ali ver se tinha algum gap ali por fora, não tinha achei melhor manter aqui no vácuo do quarto colocado, um pouquinho de vácuo aí a gente foi um pouco mais cedo para ser mais conservador mesmo deixamos ali a parte de dentro livre para não causar nenhuma colisão e um começo de prova bastante forte, colocando bastante ritmo no carro o carro estava muito bem, dava para você andar bastante confiante com o carro então, aqui a gente tenta mais uma posição aqui por dentro aqui não deu muito certo, acaba espalhando um pouco por fora vamos ver se na próxima curva a gente consegue, aí com a ajuda do vácuo do carro que está na frente normalmente, os meus carros eu consigo rodar ele com um pouco menos de pressão aerodinâmica que o computador, que a gente deixou friar bem tarde e aí fazer a ultrapassagem ali no último momento esse circuito em particular, o meu carro conseguia andar bem mais rápido que o carro da inteligência artificial do jogo em compensação, nos outros setores eles andavam tanto quanto eu ou mais rápidos então, você pode ver aqui no finalzinho, essa curva consegue abrir uma vantagem que é uma das curvas que andava mais fraco, mais lento dando uma adiantada aí vocês viram aí como ao longo do primeiro setor a gente consegue correr bem chegando no finalzinho aqui já do segundo setor encostando aí no quarto colocado a gente vai tentar se aproveitar novamente aqui dessa curva pra tentar alcançar alguma coisa já que a nossa filhada consegue ser bem mais tarde como vocês podem ver, a gente conseguiu ganhar uma enorme distância a gente já joga pra fazer a ultrapassagem por fora mesmo, a gente conseguiu manter a linha por fora muito bem e ainda tem um setor melhor que o quarto colocado, assim a gente conseguiu obter a terceira colocação correndo novamente, a gente mantendo a constância e fazendo a ultrapassagem aí nos setores que o nosso carro desenvolve mais adiantando mais um pouco aí a gente começa a observar aí que tem uma briga aí entre o primeiro e o segundo colocado que só colabora com o nosso corrido, porque assim eles começam a perder mais tempo brigando entre si, é mais fácil eles errarem alguma coisa e assim fica assim pode surgir uma oportunidade de ultrapassagem como quase surgiu agora, porém achei melhor ficar ali mais por trás mesmo aqui a gente deixou pra tentar fazer a ultrapassagem, tentar fazer algo no setor que nosso carro anda mais que é aí o segundo e terceiro setor aqui com a ajuda do vácuo e deixando pra frear bem tarde a gente consegue não só passar o segundo, mas também conseguir fazer a ultrapassagem no primeiro quase deu um toquinho nele, ele tentou cortar por dentro a gente vai manter a linha de dentro pra próxima curva aqui criando mais tarde que ele novamente assim a gente consegue fazer ultrapassagem ultrapassagens que foram relativamente estratégicas, né e com isso ajudou bastante nas corridas, a gente deixou pra fazer ultrapassagem nos setores que a gente consegue andar mais rápido, nos outros setores a gente simplesmente manteve então depois disso não aconteceu mais muita coisa, eles não conseguiram me atacar mais eu não consegui, a gente não tem mais eu abri, então aqui chegando já no final da corrida a gente comete esse erro aí assim a gente perde a primeira e a segunda colocação tem bastante tempo como novamente a gente tenta jogar por dentro ali, a gente acaba batendo sem querer não no primeiro colocado a gente já leva ultrapassagem novamente que a gente tenta alguma coisa deixar a frear mais tarde, só acabamos batendo aí no carro da frente bastante atrapalhado essa última volta isso que é o legal dessa classe, como os carros são bastante parecidos e sempre você tá correndo bem junto com os outros competidores qualquer erro mínimo já é suficiente pra você perder várias posições que ainda a gente conseguiu limitar um pouco o estrago então aqui a gente terminou em segundo colocado essa corrida, essa é a etapa a volta mais rápida foi a nossa, 1.45 com isso a gente mantém ainda a liderança do campeonato agora que a gente vai estar pulando para a próxima etapa em Nürburgring, que vai ser na chuva, que foi uma corrida bem complicada porque a inteligência artificial e a dificuldade deles varia bastante ao longo das extintes que você corre na chuva então aqui, como é escorrido, o pneu está bem aquecido o pneu só está amarelo porque ele é pneu de chuva e como o jogo já aquece, pré aquece o pneu, ele fica amarelo porque ele está acostumado a umas temperaturas mais baixas que os pneus slick para tempo seco então aqui a gente tenta aproveitar a primeira curva a gente ganhou várias posições, a gente se qualificou ali, se não me engano foi em décimo primeiro bastante difícil se qualificar na chuva contra o computador eles são muito rápidos na chuva porém, uma coisa que observei é que na primeira volta, como vocês podem ver eles estão andando bem devagar e eu consegui ganhar bastante posições porém, ao longo da corrida, conforme a pista vai ficando mais encharcada vamos dizer assim a temperatura dos meus pneus começaram a diminuir bastante vocês podem ver, já é bastante difícil manter o carro na chuva então, conforme for chovendo mais, a gente vai perdendo mais aderência e a temperatura dos pneus vai abaixar, o que também vai contribuir para essa perca de aderência por enquanto, a gente está tranquilo, a gente não consegue andar num ritmo bom comparado ao computador, até melhor do que eles a gente já saiu de décimo primeiro para terceiro colocado em algumas poucas curvas, um ritmo bastante forte no começo porém, ao longo da corrida, a inteligência artificial eu consegui perceber que eles iam conseguir andar muito mais rápido por enquanto, eu não estou andando mais rápido do que eles mas, mais preferentes, vocês vão poder notar que eles vão estar andando bem mais rápido do que eu já isso é um pouco frustrante porque se espera que eles mantenham uma consistência assim no nível de dificuldade deles ao longo da corrida e isso não aconteceu nesse cenário específico dependendo da classe do carro que você pega, eles até são bem consistentes esse não foi o caso então aqui, a gente pode ver aqui o primeiro e o segundo colocado aí brigando então a gente consegue aí encurtar um pouco mais a distância tem setores que a inteligência artificial é muito mais rápido do que eu como no primeiro setor você tem que ir com muito cautela para não rodar o carro esse é um carro que eu já tinha bastante dificuldade em questão de... na saída de curva dele, muito a risco na chuva então é bem mais complicado aqui a gente já aproveitando o vácuo do segundo colocado vamos deixar para friar bem mais tarde para ver se a gente consegue encurtar a distância para o primeiro tentando aqui jogar aqui por dentro não deu muito certo, a gente deu uma escapada ali de traseira a gente tenta ir aqui por dentro aqui, também não deu e esse setor aqui em específico a inteligência artificial anda muito mais rápido do que eu ali eu acabei dando uma fechadinha no segundo colocado segui a linha mais como vocês podem ver aí o primeiro colocado já abrindo uma vantagem em questão de duas curvas vocês conseguem andar muito melhor do que eu nesse primeiro setor adiantando um pouquinho mais que a gente manteve a segunda colocação aqui até a segunda volta, porém vocês podem ver a gente já começou a sofrer aí eu acabei dando uma derrapada, uma escapada traseira quase rodei o carro, eu ainda bati ainda no quarto colocado ali perdemos a posição, não tinha muito o que fazer conforme vai chovendo o jogo tem essas poças que são dinâmicas elas vão ficando mais fundas, vão enchendo de água e com isso você passa em cima delas e é isso que acontece e aí novamente a imersência artificial foi mais porque eu tentei enfriar em cima da zebra então se você enfriar em cima da zebra normalmente seu carro vai dar aquela escapadinha se você enfriar na zebra na chuva então muito mais complicado então aqui a gente chega aqui novamente com o primeiro setor que eu não conseguia sentir nenhuma aderência nesse primeiro setor a gente aqui com muito cautela parece que o carro estava saindo de chazeiro toda hora e como vocês podem ver tem que ficar dirigindo o carro e corrigindo ele a todo momento então daqui pra frente vocês vão poder observar aqui vai ser um pouquinho mais difícil a gente ganhar alguma coisa em cima da gestão artificial aqui a gente só ganhou mesmo porque eles começaram a brigar entre eles nós cortamos caminho ali fazemos a passagem legal tudo certo a gente devolve a posição daqui pra frente em específico vai ficar bem difícil porque a temperatura dos pneus já caíram bastante eles não estão mais aquecidos a pista está mais encharcada então tem bem menos aderência agora do que no começo da prova então em algumas zonas de freagem como essa eu ainda consigo ganhar alguma coisa porém aqui no primeiro setor o carro está muito sensível como vocês podem ver o carro muito fácil de sair de traseiro muito difícil ter esse controle na chuva estava sofrendo bastante então aqui já dá pra perceber a vantagem que a inteligência social tinha também contando com os erros que eu estava fazendo como esse a gente acabou ali perdendo um pouco ali a aderência no pneu da frente acabamos indo reto na curva apertando pela grama aqui basicamente a gente vai não tem muito o que fazer parece que a inteligência social está andando bem melhor do que eu então a gente vai tentar manter o um ritmo na corrida mas está bem difícil a temperatura dos pneus só continua a cair isso prejudica a nossa corrida mais ainda então quase nada de grip na pista em alguns setores então aqui eu que eu acabar cometendo um erro aqui nessa curva que é uma curva que eu faço com bastante confiança acabei jogando ali mais por dentro e não vi que tinha uma poça com isso perdi total controle do carro já bateu de frente e daí em diante não tinha muito mais o que fazer o carro pegou dano severo né até tentei dirigir o carro mas estava impossível dirigir ali a gente tomou bastante dano e muito difícil buscar a inteligência social na chuva eles já estavam andando mais rápido do que eu então até tentei levar o carro para os pits acabei cometendo mais um erro besta ali que eu não vi e acabei tomando uma penalidade de 10 segundos aí com isso praticamente impossível conseguir qualquer tipo de posição eu nem tinha parado para dar reparo já estava uma penalidade de 10 segundos então eu resolvi simplesmente retirar o carro e aí a gente ainda ficamos na frente aí no campeonato com 43 pontos na liderança porém foi isso aí por essas duas corridas aí pessoal obrigado por assistir aí até a próxima que a gente vai trazer mais as próximas etapas falow